Olá, amigos! O Rio Grande Rural em sua nova fase com programação híbrida. As reportagens mais solicitadas com as inéditas. Confira os destaques desta semana. Em Serafina Correia, a propriedade leiteira aumenta a produtividade e lucro com o programa de gestão sustentável. No quadro Emater Responde, você vai saber como evitar a podridão da coroa na produção de bananas. No quadro Janela Rural, você vai conhecer o primeiro algodão transgênico de fibra longa do Brasil. E na Receita da Semana, saiba como fazer a esfirra com Ora Pronobis. Você pode assistir o programa na íntegra pela internet, através da TV Emater. Acesse tv.emater.che.br. A Emater entra na sua casa pela TV. Aproc audiência da Semana, saiba como fazer o sistema de 1980s de setembro. A scene da Semana, saiba como Sex realizada na Argentina e raça pela parliament já está acontecendo. A직 Un slow Pan Am?! A vice-siado, dá a pegar o próprio direito de recuerda a transmissão mundial. A única coisa que acontece. A TV Ematão tá passada a distribuição. A TV ematão é a relação financeira.